Eu tinha dito a vocês que a minha jantinha de hoje já tinha lugar certo, né? Ia comer da 244 Lanches, que é um delivery aqui de Felipe Camarão, que está inaugurando hoje. Eles me mandaram uma porção, ó, de carne de sol com batata frita. Essa é porção individual, mas eles vão ter pra individual, P, M e G. Mandou também um pastel recheado com calabresa e queijinho também. E pra jantinha, o principal, aquele creme de frango com arroz e batata palha. Qual que é a cola geladinha pra acompanhar? Pra você que tá aí em casa, eles tão funcionando das 7h30, 19h30, né? Até as 3h da manhã. Caso você tá aí em casa tomando aí, querendo um petisquinho, acabou tudo. Tá com preguiça de fazer, eles vão ter várias porções. Tem camarão, tem calabresa cebolada, tem com frango, tem carne de sol. Muitas delícias. Sem contar nos combos também, que é como com pastel, hum, tudo pra mim. Aquelas porções. Por sinal, o cardápio deles tá bem variado e gigantesco. E como eu falei, eles têm uns kits, né? Que vêm com pastel, coxinha, batata frita e um tipo de proteína que você pode escolher. Também pode escolher um kit menor ou um kit maior pra galera toda. Jantinha com cuscuz, sopa. O que mais você vai ter lá? Gente, o cardápio é tão extenso, com tanta coisa gostosa. Eu já vou aqui me deliciar. Depois eu dou o meu feedback pra vocês. Como eu falei, a carne de sol aqui tá show de bola. A batata tá ainda crocantezinha. E já vou comer uma coisa que eu sou apaixonada, o creme de frango, gente. Eu amo. E se eu for numa festa e não tiver creme de frango, hum, eu já fico cirmada. Eu digo, festa de criança tem que ter creme de frango. E é uma oportunidade pra quem gosta como eu pedi, viu? E aí, deixa eu contar pra vocês. Quarta-feira eu tive novamente sorteio da multiprêmios e cuen, 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 cuen. Ninguém, não saiu um sorteado, gente. Ele continua vendendo as cotinhas a 99 centavos pra você concorrer a um iPhone 13, 128 gigas ou 5 mil reais no Pix. Vai ser sorteio amanhã de novo, baseado na Loteria Federal. Tudo ao vivo, no Instagram, diretamente da multiprêmios. Então, vocês já sigam eles. Vão acompanhar lá, adquiram suas cotas, porque é só 99 centavos, gente. Eu tô dizendo que a sorte é isso. Não deu certo um dia. Eu tô vendo uma menina lá, eu tô dizendo, ai, quarta-feira é minha vez. Sábado é minha vez, ela tá com fé. E você, aproveita aí a sua fézinha, compra aquelas suas cotinhas e vai participar, que você tem grande chance de ganhar. Oi, meu povo, boa tarde. Olha a hora que a pessoa aparece por aqui, porque a gente tava gravando pra vocês. Hoje o almoçinho daqui tá saindo mais que tarde. Já recebi reclamação de Deus e o mundo, que é o povo tudo morrendo de fome. A gente abarei a tricada, dizendo, eu comi uma banana logo cedo. Ai, que tô morrendo. Aí o outro tá aqui irritado, dor de cabeça, tá não sei que jeito, porque não comeu ainda, já tá com os pratos. Mas eu já disse a eles, quem anda com o blogueiro é assim, meu filho. É três horas da tarde. É assim, tem que esperar a pessoa gravar. Eu fui gravar o almoço. As meninas, hoje eu vou mostrar aqui. Hoje eu não fiz chute sozinha, já disse. Eu não vou ficar amanhã todinha na cozinha. Inclusive, fiquei. Não ia, mas fiquei. Passei bem quarenta minutos dentro do mercado. Quando cheguei em casa pra cozinhar, fui. O quê? Fique na sua, porque eu tô gravando. E o babado aqui vai ficar pesado, viu? Hoje aqui nem pode. Hoje aqui é só paizinho amor, vocês sabem, né? Seja feira santa. A capeta é só você. Vocês entendem, gente, como a minha família é desse jeito. E hoje o cardápio tá muito bonitinho, muito gostoso. Muito cheio de água na boca. E eu vou mostrar o que cada um fez. Esse aqui foi o que fiz. O camarão com requeijão no abacaxi. Esse aqui é um peixe à portuguesa. A minha moda. Porque era pra estar diferente, mas depois eu vou explicar pra vocês no vídeo que eu gravei. Porque ele tá assim, com creme de batata, em vez de batata em rodelas. É, era pra estar em rodelas. Esse aqui foi o que fiz também, que é o vatapá de caroço de jaca. Que ninguém acredita. Mas esse é um vatapá diferenciado. Não é vegano, mas é diferenciado. Aí a Aline fez camarão ali, óleo, maravilhoso. E tá com a cara ótima. Núbia fez esse arroz de que, Núbia? Recheado. Recheado de tudo que tem em casa. Soborou? Soborou. A Aline também fez essa saladinha, salada verde, com tomate, manga verde. Elquinha fez a torta de sardinha, amiga. Torta de sardinha, torta sardinha. Com lacinhas de queijo. Com lacinhas de queijo, tem que ter o toque. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Um ovo... Chega, chega, Cleiça. Tinha uma única taça, é o que vinha bem pomposa, querendo pegar a pessoa toda e ia servir ela com a minha taça. Quem vai beber na taça sou eu, linda. Só pôr de um, já pôr de um. Só pôr de um, já pôr de ar. Mas você tem que ter um africilado seu fato, porque é que você já pôr de um, já pôr de um. Mólo, velho. Pega assim, aqui, ó. Não é vegano, mas é diferenciado. Aí a Aline fez camarão ali, óleo, maravilhoso. E tá com cara ótima. Nuvem fez esse arroz. O poder da escolha, de novo. Menos mal que não é o saco grande que eu tava apaixonando. Porque se o maior fosse de louro, você ia ver abaixar ele. O maior tá na dente ainda. Ah, é de Lenúbia? Não, 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 peraí. Mas qual é o meu? É um meu e um de leilha? Não. Não, peraí, não. Me deixa daqui. Não, mãe, não vai ter briga, não. Me dê, não vai ter briga, não. Me dê a caixa. Me dê, não vai ter briga. Me dê a caixa, minha amiga. Já tô com dor no coração, já. Me dê. Não tem briga, não. Não, não quero essa aqui, esse pacote, não. Eu quero a caixa. Me dê a caixa. Cuide, minha amiga. Cuide, é sério. Pronto, não existe. Não existe briga aqui, não. Só paz e amor. Nuvem já ficou mole. Ixi. Desmai. Joga no chão, Rafael, pra me ver. Ei. O S do Sena botou. Núvia e os boyzinhos dela. Olha. Canta uma música pra nuvem, Marquinho. Os cachos estão enormes. Porém, como é cacheado demais, encolhe. Mas graças a Deus, o crescimento do cabelo tá maravilhoso. Eu tô tomando vitamina, tô usando shampoo bomba, tomando biotina. Que, pro final da vida, ele cresce. Em nome de Jesus. Vou jogar em direto aqui no Instagram. Vai que dê certo. Oi, gente. Bom dia. Quem quiser me dar um ovinho de chocolate, eu estou recebendo, viu? Eu sou totalmente disponível pra receber. De preferência que seja comprada nessa loja aqui. É, porque Fala Gordinha, ela tem parceria que tem desconto. Aqui na Cacau Show do quilômetro seis. Que vida é triste. A pessoa não vê um namorado pra comprar um chocolate pra pessoa. Mas eu queria um namorado só pra ganhar. Não queria comprar, não. Porque eu não tenho dinheiro. Alguém me dá um chocolate, por favor. Eu tô aqui me humilhando pra ganhar um chocolate. Eu comprei uma caixa da garota, serve? Eu queria um ovo. Eu queria um ovo de namoradinho. Eu não tenho um namoradinho que me dê um chocolate. Que humilhação, né, gente? Que a gente passa pra ganhar alguma coisa. Mas é isso mesmo. Vamos aceitar. Tô revoltada e despeitada. Tô aqui na loja com Liliana, escolhendo os ovos. Aí veio um rapaz comprar um ovo. Um ovo enorme, caramente absurdo. E ele disse que era só uma lembrancinha. Só uma grata. Uma grata. Era o maior ovo da loja. E eu não vou ganhar nada. Nem um bombom. Ninguém quer me fazer um agrado. Você vai cuidar um garoto que dá pra ter oito reais? Não, não é você não. Sai. Após pronto. Você vai mudar pra outra pessoa. Vou dar pra uma criança carente. Vai demais. Vou dar pra uma criança carente. Gente, aparece alguém aí. Vai me dar um agrado? Só um agrado. Uma lembrancinha. Obrigada. Eu ia receber com o maior amor e carinho. Fiquei bem. Fiquei olhando. Dizinho. A moça vai ser bem feliz com esse ovo. Fiquei com inveja. Despeitadinha toda. Vou jogar em direto aqui no Instagram. Vai que dê certo. Oi, gente. Bom dia. Quem quiser me dar um ovo de chocolate, eu estou recebendo, viu? Sou totalmente disponível pra receber. Que... 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 É, porque fala gordinha, ela tem parceria que tem desconto. Aqui na Cacau Show do... Kilometro 6. Que vida triste. A pessoa não vê um namorado pra comprar um chocolate pra pessoa. Mas eu queria um namorado só pra ganhar. Não queria comprar, não. Porque eu não tenho dinheiro. Alguém me dá um chocolate, por favor. Não. Prefere. Estou aqui me humilhando que me dá um chocolate. Eu comprei uma caixa da garota. Serve? 8 reais. Eu queria um ovo. Eu queria um ovo de namoradinho. Eu não tenho um namoradinho que me dê um chocolate. Que humilhação, né, gente? Que a gente passa pra ganhar alguma coisa. Mas é isso mesmo. Vamos aceitar. Tô aqui ainda, questionando, revoltada. Tava contando a Elkiane. Que o homizinho entrou pra comprar o maior ovo que tinha. Pra dar um agradinho. Vejo minha irmã na loja, comprando ovo. Ah, esse é pra Cicrano, esse é pra Fulano, esse é pra Beltrano. Meu nome não foi citado. Pegue. Meu nome. Páscoa é ovo da Páscoa. Mas você vai me dar uma caixa de bombom. Me dê aí, irmã linda. Perfeito. Me dê. O seu príncipe encantado, linda. Que príncipe? Acabou. Esse daqui eu vou dar pras crianças carentes. Eu não tenho um príncipe. Você é bareto, cada um pode comer doce. Posso? Uma caixa dessa ela rende um ano todo e me dê. Não. Me dê. Eu divido com a minha criança carente. Não. Não, você vai ter as crianças carentes. Eu vou comprar um ovo. É, e eu nada, mulher, me dê. Eu não bai. Quem me quer? Ninguém me quer. Ninguém me quer. Não, mentira. Você fica chorando na rede social. Descer, passando, é chorando. Aí quando aparece uma pessoa responsável, que eu diga assim, eu aprovo quando eu aprovo. Eu digo o quê? Quando eu arrumo o quê? Uma pessoa que eu aprovo, que eu tenho que aprovar. Ah, você tem que aprovar. É porque você, Lorelei, só traz em Zé Droguinha. E Zé Droguinha eu não aceito. Me respeita, menina. Certo? Aí quando eu apareço alguém. Mas me dê a caixa. Alguém que eu digo assim, é essa pessoa, é a pessoa que realmente... Mas onde é que foi que apareceu isso? Você não quer que eu enumere, não. Ele cite e nomeia, né? Meu Deus do céu. Me dê, moleque. Você fica rodando, me dê. Pra ver se você esquece. Não vou esquecer. Tem crianças carentes. Não vou esquecer a humilhação. Olha a cara da criança que não quer ganhar uma caixa. Uma criança de 14 anos. Não véi desse? Em que terra que vocês têm um filho com 14 anos que ainda faz showzinho porque quer um ovo de Páscoa? Que tá... Em quantos anos os meninos ficam maiores que não querem ovo, que não querem as coisas, hein, gente? Eu vou ir processar por calúnia, mentira, profanação e espalhar mentiras. Tem certeza que não tá, não, os dois? Cadê? 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 Cadê sua mulher? Você foi que convidou o teu número pra estar nesse quarto aqui, chispa? Não, já mandei. Eu saí daqui. Cadê a linha? Bora, chispa. Sai, 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 sai. Vai dizer também que não quer? Não! O meu tem que ser uma real. É, eu tô só vendo. O meu tem que ser uma real. Sai para a maçã. Ai, eu fico... Ei, que glória da moleste também. Ei, queria muito. Era um amor. Ficou teto. Isso. Você quer ter uma caixa ou preferir esse? Não, ai ele teve poder de escolha e eu não. Poder de escolha, esse ou esse? Mas eu não tive nem escolha. Você, quem é você? Claro, esse aqui. Pronto, minha... Bicho, eu dou menos trabalho que Rafael. Você é um desse ou um desse? Por que tu não pode escolher? Não sei, ela só me deu uma caixa. E tá mandando vocês escolherem. Eu tô perguntando você ter o poder de escolha. Como eu não gosto muito do chocolate, da caixa de chocolate, eu vou querer dar cachorro mesmo. Ela quer só pelo emprego. É um prato pronto. É o que eu não entendeu a parte de ter que trazer um prato pronto, não. Eu trouxe tudo pra fazer aqui na casa. Não, era pronto. Não. É o que eu não tô azuda e fome, bicho. Tu ainda vai fazer a comida. Ainda bem que foi menos do que o meu. Graças a Deus que eu já ia fazer um show. Eu tô filmando tudo que é pra fazer reclamação. Ainda bem, foi um abarro. Não, isso aí eu vou relevar porque, né? Eu vou relevar porque de quem é. Mas os outros eu faço briga mesmo. Tô brigando aqui em... Pra ver se alguém vai ganhar melhor do que eu. Obrigada. Vai fazer a comida que eu tô com fome. Mais um que vai poder escolher e eu não. Você tem que poder escolher. Minha mãe tava rica, né? Não, tô não. Um ovo. Esse aqui tava na promoção. Lá no americano, fazer agora... Você deve satisfação, Rafael, desde quando? R$8,00. Você não mexe com nada? Mande o Rafael pra China. E quando é que ela deve satisfação, você também... Ele nem mora aqui. Ele nem é daqui. Você tem poder de escolha. Nem. É um ovo. 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 A briga não era um ovo? Rafael foi mais esperto. Preferiu a caixa. Pedro, é um, é outro. Olha, eu não dava não. Porque você trouxe o ovo pra ele específico. Não é pra mandar ele escolher. Não era o ovo que ele tava dando show. Não foi o ovo que você comprou. Deu o ovo. Se vir. Vai comer o ovo e pronto. Oxe, coma todinha. Também não divido o meu com você. Aí a parte que me preocupa é esse grande, o maior. Pra quem será? Pra falar com o dito. Ela merece. Não, mulher. Tu disse a mim que era pra outra pessoa. É pra você não ficar fazendo show. É sério? É. Aí tu comprou o maior ovo pra ela e tu me deu uma caixa. Que nem representa a Páscoa. Tu tu vai dar o maior ovo pra falar gordinha. Interesseira. Porque você só tá pensando que ela... Isso é da minha. Meu Deus doido. Menino, você tá ficando abestanhando. Me respeite, menino. Tem logo dois. Esse menino é de metal. Uma idiota. Logo dois. Hoje é sexta-feira santa. Não pode. Você tá reclamando que tava sem o... Tô, porque Laura vai ganhar o ovo maior que tinha. Eu ganhei uma caixa. Liliana me enganou dizendo que era pra outra pessoa. Porque Liliana é falsa. Pensei que você era a melhor irmãzinha dela. Tá? Tem tatuagem igual? Não tem. Então pronto. Eu tomara que ela escolha você. Rejeito. Não, Laura é falsa. Ela aceita de boa. Celebrar. Como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa. A vida tem pra se dar. O pensamento leve faz a gente mudar. E hoje o cardápio tá muito bonitinho, muito gostoso, muito cheio de água na boca e eu vou mostrar o que cada um fez. Esse aqui foi o que fiz. O camarão com requeijão no abacaxi. Esse aqui é um peixe a portuguesa. A minha moda. Porque a nuvem e os vozinhos dela. Olha. Canta uma música pra nuvem, Marquinhos. Rafael gosta. A música é do Américo, olha. A música é do Américo, olha. Que alegria, Brasil.